Mota, a oposição quer avançar com essas pautas contra aborto e drogas, mas é preciso considerar todas as tratativas e negociações que envolvem projetos como esse. Acredita que o período eleitoral pode dificultar ou não? Esse desejo da população deve ser colocado em primeiro lugar, hein, Mota? Eu acho que existe uma chance do período eleitoral ajudarem muito que essas pautas sejam discutidas da forma adequada e não impostas garganta abaixo da maioria da população brasileira como se nós fôssemos imbecis e uma meia dúzia de iluminados soubesse como nós devemos viver nossa vida. Em relação à questão das drogas, a discussão é absurdamente clara, na minha opinião. Droga não faz mal a ninguém, droga causa dependência química. Eu ontem, por acaso, estava escutando uma história trágica de uma família que tem um dependente químico, um filho, e esse rapaz chegou ao ponto de roubar o vaso sanitário da casa para vender e comprar drogas. O abismo onde cai o dependente de drogas, ele não tem fundo. Só pessoas muito irresponsáveis, muito cínicas, muito ignorantes da realidade podem defender o uso de drogas. E é isso que muita gente faz, Cariato. Muita gente, com o seu discurso de ser a favor da liberação das drogas, na verdade é a favor do uso das drogas. Apenas ainda não tem a coragem de dizer isso com todas as letras. Mas alguém que participa, por exemplo, de uma marcha da maconha não está defendendo liberação coisa nenhuma. Está defendendo o uso da maconha. A outra questão do MST tem a ver com um dos direitos fundamentais que sustentam a civilização ocidental. É o direito à propriedade. Quando você coloca esse direito aberto, a discussão, quando você diz, olha, o seu direito à propriedade é relativo, vai depender da situação. Se chegar alguém aí com um bonezinho vermelho e uma camiseta vermelha, pode ser que você perca a sua propriedade. Essa é a determinação. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Nenhum país pode prosperar dessa forma. Principalmente porque a propriedade que está sempre em risco é a nossa. Nunca é a propriedade dos ungidos, daqueles que tomam as decisões de desapropriação. Então é óbvio que a maioria da população brasileira quer o direito de propriedade garantido e as drogas proibidas, proscritas sobre toda e qualquer circunstância. É isso que a população quer. Eu espero que nessas próximas eleições os políticos que querem votos, querem ser eleitos, porque assim funciona a democracia, que eles compreendam o que o povo, o que a sociedade brasileira quer e parem de nos empurrar absurdos ideológicos garganta abaixo.